A Fênix ressurge novamente Pra infelicidade dos que desacreditou Sou louco, mas do tipo consciente O ronco do motor de repente virou amor Sei que sou jogador caro, foi dentro do camaro Tudo é mais bonito Mas quando eu tava na pendura e precisei de ajuda Ninguém fechou comigo Sei que bate o arrependimento do maldito momento Que você me ignorou e que as palavras vão ao vento E que as palavras vão ao vento Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você, né? Então vai se foder Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você, né? Então vai se foder A Fênix ressurge novamente Pra infelicidade dos que desacreditou Sou louco, mas do tipo consciente O ronco do motor de repente virou amor Sei que sou jogador caro, foi dentro do camaro Tudo é mais bonito Mas quando eu tava na pendura e precisei de ajuda Ninguém fechou comigo Sei que bate o arrependimento do maldito momento Que você me ignorou e que as palavras vão ao vento E que as palavras vão ao vento Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você, né? Então vai se foder Falaram que eu estava derrotado Quem falou tava enganado Eu superei você, né? Então vai se foder Falaram que eu estava derrotado Falaram que eu estava derrotado